Ok, aqui vamos fazer a seita simbiótica, até um povoado grande Agora que estamos ocultos, está tudo de boa Vou botar os crentes aqui também, que faltou mais imagem em área Rainha Subalterna, os elfos nobres precisarão de um novo título para a querida rainha Pois está claro que ela não é eterna, derrotou o Alerio Controle mais 4 para a província local, crescimento mais 10 para a província local A chance da força dos ventos de magia aumentar ao mudar mais 5% da província local Acabando o disco, e agora deve ter concluído aqui a bagaça, né? Ah, ué Ah, derrotei ela, ué Acabei de derrotar Foi roubado, hein Pega da sombra agora Somente a providência do próprio arquiteto do destino possibilita a coleta destes pergaminhos Deses peito da sombra, eles tem outros pergaminhos Deses peito da sombra, eles tem outros pergaminhos Marruma Marruma Deathbringer Os hangarons devem mostrar a verdade insalidade Cuidado do coleguinha aqui Quer dizer, ele está bem fraco, meu bem, a gente vai matar ele Ahn, pode colocar pra esses caras aqui Tá, eu coloco vocês pra cá Ahn 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 Eu vou falar Follow Assembly e atingi Ahn 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 Aqui são as escribas azuis Que conhecem todas as magias do mundo ai E toda vez que a gente soltar magia, acho que a gente já tem esse negócio aqui Aqui Quando essa unidade lança um feitiço, todos os feitiços dela são trocados por outros Por enquanto a gente não tem todas as escolas de magia ainda Então vai trocar pelas que a gente tem Como foi tudo bem O caos vem Ainda não tem que parar Agora temos que O mestre está assistindo Vamos! Vamos! Aí mudou todos os meus feitiços dela Bios Vou usar ataque sincronizado aqui para atacar todo mundo junto né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Opa, parou, parou, parou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu tenho uma consciência pura, não usado, depois de tudo. Eu preciso fazer minha missão. Pronto, resolvido. Foi só um desentendimento, foi só um desentendimento, acontece, é uma pegadinha. Agora eu fiz a missão de qualquer jeito, porque a gente fez aliança, então já era. É, que farás muito boa, me dá consciência. Bom, então já que a Dalaris vai contar pra Transmorph também, eu vou ir até o Santuário de Kayden fazer a construção que precisa lá. Essa não tem como ser com ele, pode ser qualquer um. A CIDADE NO BRASIUS As anões estão aproveitando que eu fui lá batendo no Vlad, aí agora o Vlad está sem exército para se defender, então eu estou indo para cima. Deixa eu acelerar que esses vampiros demoram muito, é muito exército. E aí 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 Nossa, que também tá cheio de coisa, né? O problema dessa facção aqui é que ela revela muita coisa do mapa, aí se você não configurar direitinho, você vai ver a movimentação de todo mundo. Eu tô quase tirando dos aliados já, porque é muito aliado. Um novo poder regional, tá... Urchbed, descobriram minha bagaça aqui. Ah, eu ia fazer esse negócio aqui e esqueci totalmente. Se eu não destruir, eu vou fazer o negócio. Boca da selva, com as mandíbulas do destino abertos até o limite e as selvas da luz que estão mais vulneráveis do que nunca. Boa. Materiais da Forja do Inferno. Ao obter a forma de Escargot e Bão de Ferro, você conseguiu se esgueirar adentro de Zarnagrund, para afanar uma porção do lendário poder de fogo dos Anões do Caos. Força de projeto de mais 30% para todas as unidades do Exército. Meu Deus. Pra uma facção de Tzint isso aqui é absurdo, velho. Tá, vou abrir uma fenda lá e na garótula agora. Eu amo o Loci. Vai ser com certeza esse gesto aqui. Vai ser com certeza esse gesto aqui. Vai ser com certeza esse gesto aqui. O poder magico. Mas há menos. As cenas histórias. Cua menos de energia. Arrejam. O Disponante. O poder da fé de desvazencação. Vou fazer mais duas. Aumentar a opção de X-Zarna Grund. Eliminar a embatagem do Senhor que pertence à facção do Gríngor. Essa de X-Zarna Grund é a mais fácil de fazer. Apenas em Bedlam. Só preciso construir um negocinho em volta ali. Pandemonium é meu nome. Apenas em me. Eu vou estar com você. Momentamente. Eu sou a mudança. Chuuu. O fogo de fogo de fogo de fogo. Apenas em me. Apenas em me. Apenas em me. Apenas em me. Um haste leve. Só faltaria esse daqui, que daria reserva de poder. Ou esse daqui que também seria muito bom, pra ganhar essa armadura. Eu tenho que obter a forma de Ulfrem e do Errante. Nesse duas batalhas contra Norsca. Eu já tenho as duas fórmulas já, mas eu precisava ver se eu ia matar com a Norsk Pra ganhar o que falta aí Eu poderia atacar a facção de Sarl, que tem pouco, que eu acho que é do Azazel Que é a única facção de Norsk que eu não sou inimigo Vai ter que ser o jeito Mas eu acho que não vai contar a batalha de... Batalha repetida Enfim, vamos ver Cacofonia de horrores, as gargalhadas nunca acabam E é impossível saber se são duas ou mil vozes de Skarney Barreira mais 450% para Horrores Azul e Tzint, Horrores Rosas e Tzint E Horrores Rosas Glorificadas e Tzint Já tem que botar causa a pavor para Unidade de Horrores Liderança do Inimigo menos 5 para exércitos inimigos da região local Da província local Pô, isso aqui é muito bom Então não vou deixar ele nesse exército não Eu tenho crescido O exército dos horrores que está lá em Katai vai ser muito melhor pra você Deathbringer Veja lá Octavia a Nina parks Ago lá em Mana um O que eu sou Isso aí é um Ascended! Esse modo de fazer manipulação basicamente existe, não encaixa nada com o Nurgle, nada com o Khorne, nada com o Slanesh. O Khorne, 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 o Khorne. Você é cansado. Fique em cima! É que o Slanesh já tem aquela mecânica de seduzir tropas e de seduzir facções, é basicamente o que o Slanesh faria. Não tem nada a ver com esse negócio que a gente faz. Basta lá. Basta lá. E o Lanesh. Ponte para Nagaroth. Convoca as feitiçarias do Grande Virador para encurtar instantaneamente a distância entre o Transmorfo e a Terra do Calafrio. Abre uma feira da capacidade do Teatro de Nagaroth. Filhamos, Eringrade. Vamos fazer de novo. A corrupção está aumentando. Eu acho que ele só tem esse exército aqui. Ele também não está fraco. O Gord está ali também. Mas Cachorra da Perdição não deve ter ninguém. Uma cento de ligas em uma perdição. Que divertimento! A alegria que vamos ter com isso! E aí Esse insulto não vai funcionar. E aí A Himself! A 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 C A A! A A A A A A A A B A 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 C A A A A A A A A B A A A B A A A A B. Eu vou melhorar o fogo rosa Que isso? O que é isso? A luz do Avalon Eu vou precisar passar aqui para a gente poder... Que exato a área de quem, né? Então, vamos resolver isso agora, né? Só um monte de arqueiro que a gente vai ter que apelar aí Tá, vamos atacar desse cantola aqui mesmo Que isso? 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 Parece que eu estou jogando contra o cajão Onward! Move! We will! Moving! Agreed! Fanta! Fantasmatoria! Go! 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 Don't stop you! Sorcerus! Antophany! It's not going to buy the key! They're using magic! O que é do meu lado, que é uma ousadia. O que é do meu lado, que é do meu lado, que é do meu lado. Meio do meu lado, que é do meu lado, que é do meu lado, que é do meu lado. Valeria embaçada, velho. O bicho cura muito seus aliados, velho. Tá, só perdi um esganiçador, mãe, tá de boa. Mais uma simbiótica aqui. Aí aqui vamos construir... Umas coisinhas de recrutamento, né? Porque meu objetivo tá próximo. Mais poder para mim! Mesmo... Princes... Escuro... Princes... Em... Ah, talvez eu ache umas tribos de Norse aqui em cima, né? Ou bota nelas. Não sei se vai contar, mas... ... se afinaria! Pérema! Sim,ревó Writing! Dizémino... ... O que eu vou ser hoje? A CIDADE NO BRASIL 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 Porto é listo! Gostou a minha bagacinha ai! Tô precisando aumentar meu dinheiro! 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 Rápido! Rápido! O tempo está flutando! Maravilhoso! Magical! Madness! Maravilhoso! Inscreva o coven! Maravilhoso! Mute! Mute! É... Eu! Vem agora! Prontos para lutar! Oh! Silver para a torre! Maravilhoso! Maravilhoso! Fluxo! Eu vou ficar mais forte! Acende! Eu vou tentar fazer o que eu falei mesmo! Eu vou... Vai... Esses tipos de Norsk aqui em cima! Tem muito mais para atacar! Eu vou puxar a briga com o... 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 Só se fosse esse aqui não tá falando nada, esse aqui é a Caper Bad, mas não acho que seja isso. Ele realmente sumiu, com a missão da Recode. A Caper Bad, mas não acho que seja isso. A Caper Bad, mas não acho que seja isso. A Caper Bad, mas não acho que seja isso. A Caper Bad, mas não acho que seja isso. A Cielo de Começa, bom para o Orion O Shialta aceita transformar Oh, que divertido você vai ter! Vamos jogar alguns treinos Bom, esse também ajuda a espalhar corrupção antes, então tá ótimo Depois esse aqui pra gente tentar se expandir aí O que você vai ter? A Cielo de Começa A Cielo de Começa A Cielo de Começa Move Mine Summon Them Summon Them Find My Disc Moving Ahahahahahah Eu decidi A Cielo de Começa Destrução Aparece Estou cheio de negócio para construir e não tenho dinheiro que faz O Azazel quer virar meu vassalo? Então tá bom O dinheiro é muito bem-vindo Faz esse daqui também O negócio de destruir a gente tá rolando ainda, ninguém distribuiu Esse título vai ser um exército ali pra atacar eles Qualquer tipo de magia, espelha, 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 espelha E aí 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 tramas, um dos mais recentes planos em curso está trazendo deliciosos frutos. O cajado do trapaceiro, um antigo artefato trisintiano de pouca importância dos habitantes do velho mundo, fora valer muito em ouro, já se protegido no cofre dos anães comerciantes em cara que as garas. Nas manipulações do transmorfo ele estava em posse dos mercadores do império, contudo foi parar na mão dos anães, de mediante um roubo oportuno por parte do transmorfo. Com os sussursos enganossos dele, os mercadores do império passaram a acreditar que os anões roubaram o artefato inestimável deles. Agora ele se prepara para marchar contra as garas. onde o sangue certamente jorrará. Muitas morfas, é claro, verá o conflito de perto. Tá, parece tranquilo. Vou ter reforço do império, né, que o império vai querer se defender. Vamos lá. Antes que eu inicie isso aqui, na verdade, deixa eu olhar um negócio aqui, tem que ter sempre o som da batalha e tá baixo pra mim. Tá certo... Espero que o volume tá tudo certo, eu não... É só coletar esses discursos que ficam super baixos, não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê. É só coletar esses discursos que ficam super baixos. Não sei porquê. É só coletar esses discursos que ficam super baixos. Eu acho que esse é o problema com o som 7.1, na verdade, o som deve estar saindo do modelo dele, não do mapa. E aí fica muito baixo porque eu tô longe do personagem. Só pode ser. O que é isso? Até sem cabeça o cara tá ali, olha lá. O cara sem cabeça? Esse modelo não tem em Katai, não, mano. Eu sabia que tinha o modelo sem cabeça em Katai. Bom, a gente tem vídeo de vanguarda com todo mundo, para a tristeza deles. Não, não é a batalha final. Isso aqui é a arma lendária dele. E isso aí. Dead Village. Por que virar 1 se eu posso virar 2, né? Não, não é a batalha final. Mensageiro escapou da armadilha. Quem é o mensageiro, mano? Eu nem vi. Ah, é esse cara aqui? Esse cara nem tava aqui até eu já ouvi. Meu Deus. Gente, não tem como eu parar ele não. Não, não tem como eu parar ele não. Aparentemente conseguiu. Não, não tem como eu parar ele não. Cara, a cinemática não tava escutando nada, então... Desculpe. Pronto. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E NA VERDADE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO MÃO FABRANDO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou usar algum nome para ele, deixa eu ver Ops Ops Na verdade Pega só piqueira Porque aqui vai ter muito bicho grande para matar Ops 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 Eu quero usar sua pele muito mal Muita Amém. Será que conta eu bater na facção de Norsker desse lado do mapa? Vamos ver. A manipulação do espaço-tempo é acompanhada do cheiro acrílico e adocicado da realidade em chamas. A sensação de algo serpentino escavando a mente. O uso da atitude de teletransporte é menos 100% dos ventos de magia. Está em guarda, Império mesmo. Está em vassala do Kolek. Não tem problema. Não. Sim, não. Faltar forte, mas não fácil. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Eu sou todo mundo. Não tem problema. E o que você está fazendo? A mudança está chegando! Eu me sinto mais forte! Agora... Eu tenho que ir para Tauranlec Ele é aqui no dos warts e depois disso é só devastar os portões, que é o que eu consigo fazer sem o Transmorph Ele é o seu will, que é o caminho da guerra Um mudança de cenoura Eu vou sair do caminho aqui de Itza, que vai que... Eu vou sair do caminho aqui de Itza, que vai que... Estranhos Eu acho que eu vou mandar você lá pro... Não, não sei Acabou Também acho que eu vou mandar ele lá pro exército que eu tô montando na luz também, meu avô, tu tá muito longe Eu vou sair do caminho O Príncipe Continua precisando de resistência feitiço pros monstros Vemos ai que o Iwambon não consegue se expandir muito bem sozinho né Sem o jogador Eu quero ir embora A gente tá com a opção de praga e scaven, tá certo, então é só passar esse turno que tem a fazer Estatecraft é a folha do Dumbledore. Amém. furniture always scheming we are more than mortal eur Deceiver you are so static Eu vou me teleportar? Change! Free in Shadow! Por que não? O que é isso? Um locus de violência Nós concordamos Resmulgando e retirando qualquer resquisa da vida do inimigo E tem a notação final também que é bom O cara veio bem na hora que atacava os caras aqui Resmulgado com o poder Hum Bom, é só atacar ele e ele vai ter como reforço Então vem pra cá Cinch sabe onde Embrace Eternal change Magic Of chaos If anyone could We could As we can't O 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 X1 O 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